Música Rai nebe, sai polêmica e a aldeia becusi craig, suga becora da daunne e a na Roma na comunidade uma que inhito nebe sofre ba decisão tribunal. Tambi a terça ne, be oan husimati bien Vicente de Jesus Vidigal, nebe da daunne, hel iha diaspora, li husi virtual hocairala saranus maun, decide comunidade uma que inhito continua hela iha re-referen. Turbe oan husimati bien e manebe reclama ba tribunal la iha re-la sanfamilha homatibian Vicente de Jesus Vidigal. E aí, desde o ponto de 1976, a boira na copta Vicente de Jesus Vidigal, que entrega a ra-i-ne para a família, e tudo bem, agora ela é ra-i-ne, lá concerne vida para a ra-i-ne. O enlo-ro-ro, e tá o cunha, tá anteo na, ra-i-ne, 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 moçma e barbara, declara que a ra-i-ne da ima-ni-a. This is a, this is a must tribunal of houtibu a tebel, and justu. O que é isso? 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 O que é isso?